Ele parece ser o original. Ah, plaquinho original. Maravilha, galera. Vou colocar aqui o meu cartucho. Ele já encontrou aqui FF4 Advance, então tá com o nome certinho. Começou ali o processo de backup ali em cima. Pronto, ele já pegou aqui o meu jogo. E logo em seguida pode desligar o seu console. Vou colocar o meu cartão microSD aqui em um adaptador. Vou colocar esse meu adaptador dentro de um adaptador pra USB-C. E pronto. Agora com essa gambiarrinha aqui toda, eu vou conectar ele aqui atrás do meu console. Me parece que o jogo tá 100%. Se ele tá rodando já é um ótimo sinal. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu tô afim de fazer aqui um unboxing de um cartucho original do Game Boy Advance. Ele provavelmente é o cartucho do Final Fantasy, mas eu também tenho uma caixa ali com o cartucho do Harry Potter que vai ser pra um vídeo separado. Então se a gente abriu do Harry Potter aqui, eu vou trocar a caixa ali rapidinho. É pra ser um cartucho do Final Fantasy. Nesse vídeo aqui eu pretendo ensinar a vocês também como fazer cópia digital. Como extrair o ROM de um cartucho original pro seu computador. Pra dessa forma você poder jogar esse jogo em qualquer console portátil. Por exemplo, em qualquer console portátil. Na Game Boy Advance você roda em qualquer coisa hoje em dia. Vamos começar aqui o unboxing. Mas se a sua décima ou a sua primeira vez aqui e você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo. Deixa o like, comenta. Se liga só nesse gráfico. Esse gráfico aqui ele tá maravilhoso, mano. Eu sei que vocês estão ligados, que vários youtubers falam que, sei lá, 10% de vocês estão inscritos. Mano, 60%, mais que 60% de vocês estão inscritos. Aqui é brabo. Essas métricas não tem lugar nenhum no YouTube, pelo amor de Deus. Bom, vamos começar abrindo aqui a caixa com o meu fiel estilete abredor de encomendas. Mas eu tenho que tomar cuidado pra não danificar a caixa do jogo. Porque, em teoria, ele tá com a caixa original. Vamos ver. Bem embalado. Maneiro. Ó, galera. Se vocês viram o meu último vídeo, se vocês viram dos meus últimos vídeos, vocês viram que recentemente eu comprei um cartucho do Final Fantasy Pirata, Final Fantasy Tactics. Esse daqui é, em teoria, com a caixa original, com o manual original e cartucho original. A gente vai checar tudo isso aqui hoje. Eu fiz também um vídeo ensinando a identificar. Mas esse vídeo aqui também vai servir um pouquinho pra isso. Bom, para ser bem sincero, eu não acho que essa caixa seja original. Pode ser que seja, mas eu não acho que ela seja. Tá muito bem conservada. E o tipo de papel me parece um papel um pouco mais cartão do que ele deveria ser. De qualquer forma, vamos abrir aqui e vamos dar uma olhada. Manual. Em absoluto perfeito estado. Cara, difícil de falar se isso é pirata ou não. Porque não é difícil replicar o manual, se ele não tem nenhum tipo de marca d'água. Mas está muito bem feito. Se for uma réplica, é uma réplica nível top. Vamos ver o berço. O berço me parece... Cara, tudo parece muito novo. Opa, isso daqui vai ser algo que eu vou poder identificar. Esse AGW, se ele realmente tinha no berço original. Eu vou ter que pesquisar ali na internet, mas isso já é algo interessante. Bom, vamos ver aqui o cartucho, bem de pertinho. Ele parece ser original. Tem sempre aqui, olha, uns números prensados aqui no canto. Muitos piratas não têm isso. O último pirata, ele tinha um biquinho de papel aqui no canto esquerdo. É muito comum os originais, quando a gente não usou muito eles, as laterais darem uma descoladinha, exatamente como está aqui agora. Muito comum. E agora, para a gente checar, ele tem que estar escrito Nintendo, ali embaixo. O ideal é a gente abrir. Deixa eu abrir aqui ele. Eu tenho essa chavinha aqui, que eu gosto muito. A plaquinha é original. Maravilha, galera. Eu consigo ver aqui que a plaquinha é original, o jeito que ela está montada, a qualidade das conexões, está escrito Nintendo direitinho aqui embaixo. Tudo para a plaquinha ser original. Ele tem esse buraquinho aqui extra, e escrito ABS aqui na frente. Identifiquei o cartucho, pelo menos é o original. A caixa eu não sei, eu vou esperar que ela seja. Eu vou devolver ele aqui. O jeito que o parafuso entra no original também é diferente. É simplesmente a maneira certa de um parafuso entrar. Bom, vamos fazer o dump dele, colocar ele numa caixinha e nunca mais pôr a mão nele. Para fazer dump de um jogo de Game Boy Advance, você só precisa de um Nintendo DS, pode ser o Fat ou pode ser o Lite, e um cartão R4. Dentro do cartão R4, eu coloquei ali um programinha para extrair. Esse programinha você encontra no meu site. É só vocês entrarem em victoriemini.com ou .com.br. Esse é o meu site. Vocês navegam aqui até a página do Game Boy Advance. Clica nele. E ali dentro da página, você vai ver esse guia ensinando a extrair as bios e também extrair os jogos logo em seguida. Todos os links úteis estão aqui. São esses roxinhos aqui. Só você ir clicando nele e baixando e joga esses arquivinhos aqui dentro. Então, aqui dentro do meu cartão, se eu procurar, eu vou achar aqui GBA Backup Tool. Eu vou clicar nessa ferramenta. Eu venho aqui nessa GBA Backup Tool.nds e vou clicar A nela para abrir. Agora, ele vai pedir para eu colocar no slot 2 o que a gente for usar. Vou colocar aqui o meu cartucho. Ele já encontrou aqui FF4 Advance. Então, está com o nome certinho. Agora, eu vou apertar R. Eu estou em Save Backup. Vou apertar R. Mudou para Save Restore. Agora, eu vou apertar de novo. Veio para Home Backup. É isso que eu quero. Agora, eu vou apertar B, que é a opção New GBA File Create. É para criar um novo arquivo. B, sem certeza. A, começou ali o processo de backup ali em cima. Demora só um pouquinho. É rapidinho. Pronto. Ele já pegou aqui o meu jogo. O que eu posso fazer agora é esperar aqui alguns segundos. Eu recomendo uns 5 segundos. E logo em seguida, pode desligar o seu console. O seu cartucho, o backup dele já foi feito. Eu vou tentar guardar ele dessa forma. Eu tenho aqui um plastiquinho sobrando. Vou colocar ele aqui dentro desse plastiquinho. E aqui dentro desse plastiquinho, para dentro da caixa, se couber. É, não vai caber com o plastiquinho. Então, eu vou guardar na caixa sem o plastiquinho mesmo. Depois, no futuro, eu abro de novo a caixa e coloco ele dentro de um plastiquinho tipo um Ziploc. Nós vamos devolver aqui o manual. Devolver esse manual. Essa caixa, eu ainda tenho minhas dúvidas se ela é original ou não. Mas o cartucho é. Maravilha. Eu já comprei no AliExpress também uma embalagem para envolver a caixa. Imaginando que ela seja original, né? Bom, o arquivinho está aqui dentro. Vamos só testar o jogo? Que eu nem cheguei a testar. Peguei o jogo original e fiz ali a cópia dele. Vamos testar ele no meu X18S. Bom, esse daqui é o X18S, mas eu acho que a gente poderia fazer esse processo que a gente vai fazer agora em quase todo console portátil que tem entrada para microSD ou que lê USB. O que eu vou fazer? Aqui no meu Nintendo DS, eu vou tirar o meu cartão R4. Eu vou remover aqui dele o meu cartão microSD. Vou colocar o meu cartão microSD aqui em um adaptador. Vou colocar esse meu adaptador dentro de um adaptador para USB-C. E pronto. Agora com essa gambiarrinha aqui toda, eu vou conectar ele aqui atrás do meu console. Vou abrir o meu programa predileto para remanejar arquivos. Na aba da direita eu vou navegar até o meu cartão microSD na pasta Games, em GBA. Aqui eu tenho toda a minha coleção de jogos originais que eu fiz backup dessa mesma forma. E aqui no canto esquerdo eu tenho o NDSL White. Eu vou descer até o GBA Backup e aqui vai ter a cópia do meu jogo. Eu vou clicar nele, clicar nessa tesourinha. Agora eu vou clicar no símbolo de copiar aqui no canto direito. Ele já foi transferido para cá. Vamos só descobrir se ele está funcionando antes de eu renomear ele e deixar ele com o nome certinho. Vamos abrir aqui talvez o Dig. Aqui do Dig eu vou navegar até GBA. Aqui em GBA eu vou ter que identificar qual o jogo agora porque por algum motivo nenhum está com capa. Bom, a BIOS começou, isso é bom. Essa BIOS fui eu mesmo que extraí também do meu Nintendo DS. Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a extrair as BIOS de GBA. Pode ser ou de um Nintendo DS ou de um GBA se você tiver um cartucho flash. Me parece que o jogo está 100%. Se ele está rodando já é um ótimo sinal. Dificilmente ele vai estar corrompido se ele está rodando. Normalmente quando ele corrompe alguma coisa ele nem abre. Pode acontecer de no meio do jogo dar algum glitch. Quer dizer que deu algum problema na sua cópia e aí talvez seja melhor você refazer. Já teve cópia que eu tive que refazer umas 5 vezes até dar certo. Porque tem jogos que já estão bem deteriorados estão quase quebrando. Por que é legal a gente fazer esse tipo de cópia nos nossos jogos? Porque os cartuchos os jogos têm 75 anos de direito autoral. 75 anos é mais que o tempo de vida dos cartuchos. Se você quer conservar o seu cartucho o máximo possível eu recomendo que você também faça cópias digitais dele. E jogue. Você pode jogar legalmente nos remunadores e tudo isso. Você pode até extrair as BIOS também e jogar legalmente. E tem uma sensação boa. Eu sei que é muito fácil entrar no Google e baixar todos os jogos grátis. coleções completas com todos os jogos. Mas quando você compra um jogo assim você sente que esse jogo é meu eu quero fechar ele até o final porque eu sou dono dele. E tem uma sensação um pouquinho diferente. É muito fácil. Como vocês viram eu nem precisei de computador. Eu consegui fazer tudo aqui só com um console portátil. Poderia ser feito também provavelmente com um celular Android. É só entrar lá no meu site victorymini.com ou .com.br e baixar os arquivinhos necessários ali da página do GBA e colocar dentro do seu cartão ou do GBA ou aqui do Nintendo DS no caso do GBA só para remover as BIOS e no caso do DS pode ser para BIOS ou para jogo. Bom, vou sair aqui do jogo está rodando super bem voltou para cá vou fechar aqui o programa limpar eu vou ejetar aquele cartão e essa opção pronto ejetei ele com segurança removi aqui o cartão posso devolver ele para o meu Nintendo DS e já é mais um item ali na coleção já fiz uma cópia digital dele já verifiquei se o jogo é original vou ter que dar uma estudada se essa caixa é original achei ela um pouco suspeita mas eu como nunca comprei nenhuma reprodução eu não sei a qualidade da caixa das reproduções para eu ter uma referência para ser sincero ela parece nova demais mais nova do que eu imaginava e o papel é um pouco cartão demais mas pode ser coisa da minha cabeça eu vou ter que checar essas reproduções aí de repente se você sabe me fala aí nos comentários se é original ou não galera, muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada meu nome é Victor e é mini quero aproveitar e agradecer também aos membros que me dão energia para fazer vídeo aqui todo dia e também me ajudam financeiramente para trazer jogos originais aqui lembrando que se você tem jogos originais aí na sua casa que estão mofando estão estragando de repente antes de jogar fora antes de doar manda aqui para o canal manda aqui para o canal eu vou cuidar deles direitinho vou fazer cópia backup deles como eu fiz agora vou colocar dentro de caixinha de plástico e vou tentar expandir a coleção para no futuro nos nossos experimentos em consoles portáteis eu vou usar o cartucho de vocês para experimentar demorou? você pode ir lá ao vivo pedir para eu testar o seu jogo que eu testo muito, muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada meu nome é Victor e é mini aqui em todas as redes sociais como sempre eu volto no instante eu vou fazer parte dessa jornada eu vou fazer parte dessa jornada